Olá, Anderson Rocha, sou Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. Um prazer recebê-lo aqui. Você abre aí nossa rodada de entrevistas BHZ, 15 entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A nossa rodada de entrevistas já tradicional esse ano vai ser um pouco diferente. A gente está fora da nossa casa, da nossa redação, do nosso estúdio e vai ser também conduzida só por mim. Essas mudanças são por conta da pandemia do coronavírus, né? A gente fez questão de fazer essa entrevista presencial por uma questão técnica mesmo, de áudio, de imagem, também porque é sempre o ideal, né? Olho no olho e o lugar possível para que tudo isso fosse feito com segurança era aqui no auditório da Faculdade de Pitágoras. Muito obrigado pela sua participação. Bom, Thiago, eu que agradeço, né? E também quero agradecer as pessoas que vão nos acompanhar, né? As trabalhadoras, os trabalhadores. Para nós, do PSTU, temos essa oportunidade de apresentarmos um pouco o nosso programa, que é um programa que é direcionado para Belo Horizonte, mas um programa que é voltado também para diversas cidades, né? O país, que é um programa importante para o PSTU, principalmente nessa atual conjuntura. Bom, a entrevista vai ser conduzida por mim, mas obviamente não estou sozinho, toda a equipe técnica, e a entrevista é produzida pelos repórteres Rafael de Oliveira e Vitor Fornias. Ela é dividida em duas partes, uma mais temática, para você ter oportunidade de falar sobre propostas, né? Plano de governo, caso seja eleito. E um pouco sobre você, sobre o candidato, sobre as eleições, sobre sua ideologia. Prevista em 45 minutos, no total. E vamos começar agora, começar na sua área, Anderson. Educação é talvez a principal pauta, né? Uma das principais pautas é a volta às aulas. Qual que é a sua visão, qual que é a visão da atuação da Prefeitura, do Calil, de barrar a volta às aulas, né? De brigar, inclusive, na Justiça para não ter a volta às aulas. E quando, se você concorda, quando que deve ter essa volta às aulas? Bom, primeiro nós compreendemos que as escolas, elas devem estar fechadas para preservar as vidas. Então, nós estamos aí em plena pandemia, nós compreendemos que é uma ação acertada, mas ela traz muitos limites, quando nós temos aí as professoras, professores, né? Que vivem uma situação em que eles estão retirando o próprio bolso, né? Seja pagamento de internet, de banda larga, acessórios como computadores, celulares. Ou seja, não tem uma estrutura, né? Que foi garantida às professoras e professores. Então, de forma autônoma, nós temos aí direções de escola, junto com coordenação pedagógica, que, de forma autônoma, começaram a se organizar para manter um vínculo, principalmente com a comunidade escolar, nós compreendemos que o ensino remoto, né? Que é isso que está sendo trabalhado tanto por alguns municípios, o governo do estado, veio demonstrar para a gente, dentro desse sistema capitalista que nós vivenciamos, que não temos só uma desigualdade social, né? Ampliou a desigualdade digital e não surte o efeito. E nem mesmo para aqueles que têm acesso também, os filhos que são aí das classes ricas, né? Esses mesmos sabem que esse tipo de ensino, ele traz suas limitações também. Nós, do PSTU, nós somos contra o retorno presencial, né? Não só em Belo Horizonte, a gente vem fazendo essa defesa nas diversidades que nós temos oportunidade de falar sobre, né? A atual gestão na educação. É importante que as pessoas que estão nos acompanhando, né? Muitos dizem que o prefeito Alexandre Calil teve boas ações relacionadas à educação e a educação é um dos gargalos que nós temos nessa atual gestão em que professoras, professores foram tratados como casos de polícia. Eu cito o caso de 2018, uma greve das professoras da educação infantil que reivindicava algo que a atual gestão tinha prometido, né? Que hoje nós temos uma carreira diferenciada, uma carreira para quem é professora da educação infantil e uma carreira para quem é professor do ensino fundamental. E nós somos contra, né? Essa diferenciação. Então, foi uma greve que durou mais de 50 dias, teve um apoio até mesmo da cidade pelo fato que ocorreu no primeiro dia de greve, com o batalhão de choque, né? Lançando bombas de efeito moral, jatos d'água nas professoras. E a atual gestão optou em ficar do lado do opressor, né? Da ação da polícia militar, dizendo que era uma greve política. E ao final da greve foi apresentada uma proposta, as professoras aceitarem, a gente percebe que ainda não é o suficiente, né? E por fim, mais recentemente, nós temos a situação de professoras que em plena pandemia tiraram seus contratos cancelados. Mais de 500 contratos de professoras que estavam exercendo um trabalho remoto, cancelado e trabalhadores terceirizados das escolas que tiveram aí o corte do ticket alimentação que dá em torno de 30%, 40%. Não é à toa que a entidade que representa esses trabalhadores está fazendo uma campanha de doação de cesta básica. Foram mais de 900 pedidos. Então, as pessoas que puderem ajudar é o site do SIN de Rede, que é redebh.com.br, para que, de fato, possa ajudar quem está precisando hoje, que são os servidores e os trabalhadores terceirizados. Bom, Anderson, vou pegar um gancho aí da sua fala e pedir para você responder de forma objetiva e palpável, né? Para o nosso eleitor e para o eleitor, o piso nacional, o salário. Como atingir, vendo, obviamente, a realidade financeira do município e todas as limitações de orçamento? De onde viria esse recurso? Bom, nós fizemos análise das contas da prefeitura, né? Tem o Ilaese, que é o instituto que vem acompanhando a conta da prefeitura. Então, as pessoas podem compreender que, talvez, a prefeitura passe por uma situação difícil. E é totalmente diferente. Ela teve um orçamento que fechou 2019 com mais de 11 bilhões e meio. E, ao acompanharmos as contas deste ano, quando fechou o segundo quadrimestre, não houve uma queda. A prefeitura está dizendo que houve uma queda na expectativa do que ela imaginava que receberia. Mas, ao comparar 2020 com 2019, houve um superávit de mais de 12%. Então, nós compreendemos que é necessário aplicar o que a lei orgânica diz e a atual gestão não cumpre, que é a aplicação de 30% do orçamento da prefeitura na educação pública, porque é importante diferenciar que mais de um bilhão de reais está sendo utilizado para terceiras. O pagamento do piso é fundamental. Hoje, o inicial de um professor na carreira está em torno de R$ 1.700. O piso está R$ 2.800. Então, é a aplicação desse valor do piso para a carreira e resolver a situação das professores da educação infantil, que é equiparar essa carreira da professora da educação infantil com a carreira do professor do ensino fundamental. Perfeito. Bom, vamos mudar. Temos ainda bastante área para conversar. Um pouco na área mais econômica do comércio, mais um tema muito falado durante essa pandemia. O comércio foi extremamente afetado pelo fechamento, pelo fechamento da cidade. E não só uma reabertura parcial, cada vez maior que a gente está tendo, não só essa reabertura vai ser capaz de repor as perdas. Como que a prefeitura pode ajudar? Há uma solução? Caso eleito, o que você vai fazer para ajudar esses comerciantes? Bom, Tiago, primeiro é importante dizer que Belo Horizonte não é uma ilha. Ela sofre todos os impactos econômicos do mundo. Nós compreendemos que esse sistema capitalista deixou muito nítido a quem ele vai socorrer, seja retirar dinheiro público para repassar para bancos. Foram mais de um trilhão de reais. As grandes empresas foram socorridas. E aqueles que mais precisam, donos de pequenos negócios, nós temos um governo, o governo Bolsonaro e Mourão, o governador Zema, que não se preocuparam em ter políticas que socorressem esses pequenos comerciantes. A prefeitura, a gente compreende que, ao ter uma política de isolamento, não foi isolamento para todos. O setor produtivo funcionou. Trabalhadores da Manismas tiveram que trabalhar na Valorec. Nós tivemos a construção civil funcionando. Ou seja, a classe trabalhadora foi obrigada a trabalhar, correndo risco de contaminação, de morte, mas para garantir o seu sustento. Então, nós compreendemos que a prefeitura precisa direcionar esse orçamento que eu disse anteriormente, para pensar nos pequenos negócios e na aplicação de políticas públicas que vão gerar emprego. Como a parte de construção, a política de obras públicas, ela é fundamental nesse momento para que a gente possa gerar emprego e automaticamente aquecer os pequenos comerciantes que estão sofrendo com a falta de uma política, seja do governo Bolsonaro e Mourão, seja do governador Zema. Bem rapidinho, Anderson. No plano de governo de vocês, é citada a proposta do IPTU progressivo. Algum receio, ou mesmo uma estratégia, talvez uma fuga de pessoas ricas na capital, justamente por cobrar mais um imposto maior delas? Bom, nós trabalhadores, o povo pobre, nós que estamos pagando a conta dessa crise desde que entrou o governo e saiu o governo. Como eu disse, o sistema capitalista repassa a conta da crise que eles mesmos criam para o trabalhador e o trabalhador. Então, o IPTU, nós compreendemos que passou da hora de resguardar o recurso público, não repassar mais para as empresas ficarem sugando as verbas públicas e compreendemos que nós temos uma cidade que é dividida em classes. Tem as pessoas que têm suas casas enormes em locais nobres. Então, essas pessoas, na nossa gestão do PSTU, nós vamos ter um imposto para taxar esses que estão imóveis nas localidades de áreas nobres. Compreendendo também que algumas áreas, a gente vai olhar a questão social também, que tem situações que a pessoa está numa casa, num bairro, que houve um crescimento ao entorno, e as famílias vêm tentando resistir com o orçamento básico na manutenção. E, lógico, tem a especulação imobiliária, que vai tentar comprar essas casas, esses terrenos. Então, a nossa ideia é fazer com que os ricos comecem a pagar a conta da crise. Candidato, só reforçar esse ponto, não há um receio de diminuir a arrecadação, porque a máquina pública depende da arrecadação do sistema que é hoje vigente. Não há esse receio. Não, não. Acho que os ricos têm plenas condições de abrir mão das suas fortunas. A arrecadação da prefeitura, que eu digo, né? A gente não tem dúvida que os moradores ricos da cidade, eles não vão abandonar a cidade. Acho que vocês estão compreendendo que há um impacto da crise, esse impacto da crise tem que ser socializado no sentido não de repassar mais para o trabalhador e o povo pobre, mas que eles comecem a pagar, de fato, o que eles precisam pagar, né? Que, proporcionalmente, a classe trabalhadora e o povo pobre pagam, os ricos estão devendo muito ao nosso país. É só abrir um feedback, né? A toa que nós tivemos, em plena pandemia, 42 bilionários aumentaram, assim, as suas fortunas em mais de 170 bilhões de reais, enquanto nós estamos pagando aí com desemprego, aumento da desigualdade em nosso país. Outro tema importantíssimo, só temas importantíssimos, né? Já são importantes, normalmente, com a pandemia parece que foram potencializados. O transporte, assim, em rede social, a gente trabalha com rede social, virou, inclusive, até um argumento raso, né, de uma crítica, às vezes, de uma reabertura, ah, mas os ônibus lotados. O prefeito Alexandre Calil falou para o BHZ, em meados desse ano, que não tinha solução para o ônibus. Você tem solução, caso seja eleito? Bom, nós temos um prefeito que é só caô, gente. Ele fala alto, vamos dizer assim, para aparecer na imprensa, mas houve um adiantamento, para que as pessoas tenham ideia, em abril, de mais de 40 milhões de reais do dinheiro público adiantado para os donos que controlam as empresas de ônibus. E as pesquisas estão dizendo, foi até o Tarifa Zero, em parceria com a FMG, que essas empresas reduziram o número de viagens, consequentemente aumentou a lotação dentro dos ônibus e nas estações. E são empresas que não estão nem aí com as dívidas. Foram em torno de mais de 9 mil multas dessas empresas. Se for pegar de 2018 até agora, chega em torno de 10 a 15 milhões de reais. Ou seja, você faz um adiantamento, que para vocês terem ideia, essas empresas vão dar o calote. Porque se não pagam as multas, então qual é a proposta do PSTU objetiva? São empresas que estão descumprindo o contrato, que vai até 2028. Se são empresas que estão descumprindo o contrato, nós vamos cancelar os contratos e ter uma empresa pública. Então nós vamos estatizar o transporte, porque o transporte é uma concessão pública, repassado às empresas. As pessoas têm a noção que ao repassar para a empresa, tudo vai melhorar. Então nós estamos sofrendo. Então essa ideia é ter a municipalização do transporte público e com isso, de fato, garantir um transporte de qualidade. Porque enquanto tiver essa concentração do poder nas mãos dessas famílias que controlam o transporte, pode ser Calil, pode ser os outros candidatos, eles vão ter discurso, mas na hora que assumirem, vão se adequar. Então chega de dar subsídio a essas grandes empresas que elas recebem o subsídio, mas não repassam a quem precisa. Nós temos uma das passagens mais caras, sem contar o próprio metrô, que era uma alternativa e hoje o valor também está um absurdo. Essa pauta nossa, as perguntas, elas foram consolidadas conversando com especialistas de cada área. Um deles foi o Márcio José de Aguiar, é uma referência aqui em Belo Horizonte, engenheiro civil, especialista em transporte e trânsito. Ele fala justamente sobre esse tema que você acabou de falar, o cumprimento de contrato. E aí ele fala que a prefeitura, porque é um assunto que está em voga, ele é até um pouco ácido, vamos dizer assim, falando que teve uma ilusão da caixa preta, que foi muito falado pelo Calil. E agora ele diz que o que está em voga é justamente o cumprimento de contrato, só que, segundo ele, a prefeitura deve muito às empresas de ônibus. Tem essa parte da multa que você acabou de citar, mas a prefeitura também, por causa do contrato, deve muito. Como romper? Essa é a pergunta dele. Como que a gente vai romper? Como que vai pagar tudo para poder romper e fazer uma nova licitação, na prática? Saindo da teoria e indo para a prática? Nós estamos apostando muito nos conselhos populares, que é uma forma de você descentralizar as definições das políticas públicas. Hoje as políticas são centralizadas, então a nossa ideia é investir no fomento desses conselhos populares, porque se você tem uma organização dos usuários, dos trabalhadores, dos moradores, que ajudem também na fiscalização do transporte, essa própria consolidação dos conselhos nos ajuda a ter um fortalecimento da prefeitura para fazer esse enfrentamento. Como eu disse, nós temos aí a previsão que foi de 2019 de mais de 11 bilhões e meio. Esse ano não houve uma queda que gerasse algo negativo, pelo contrário, nós tivemos superávit. Então nós estamos apostando na organização, lá nos bairros, nas escolas, nas fábricas, para que a gente possa de fato fazer esse enfrentamento, que não é enfrentamento fácil, que você está enfrentando um poder dentro da cidade. Então essa aposta com os trabalhadores dando sustentação ao governo para romper esses contratos, acho que nós vamos ter efetividade e de fato você vai ter o controle, você trabalhador, trabalhador, vai ter o controle de todo o orçamento da prefeitura e não mais centralizado nas mãos de uma pessoa que vai definir de acordo com o poder econômico. Então o PSTU defende não dialogar com esse setor que comanda a cidade. É um governo para a classe trabalhadora e para o povo pobre, Tiago. Você citou o Anderson, o orçamento da prefeitura e você falou de enfrentamento, acabou de falar de não dialogar com as empresas. Seria um calote, um não pagamento dessas dívidas, enfim, desses compromissos previstos em contrato, ou seria o uso do orçamento para pagar esses valores? Bom, nós compreendemos que são empresas que já descumpriram o contrato. Se descumprir o contrato, nós vamos fazer o cancelamento com toda tranquilidade, Tiago. Agora, a dívida que a prefeitura, se eles têm uma dívida com a prefeitura, a prefeitura tem, nós compreendemos que primeiro nós temos que resolver o problema do transporte. Então o problema, o transporte, são esses donos das empresas? Então cancelamos o contrato e fazemos uma rediscussão depois. Por isso que é importante a unificação dos trabalhadores e do povo pobre para dar sustentação? Porque a gente não vai nesse diálogo de ter que repassar mais dinheiro público para socorrer esses que estão há anos aí no transporte público dando calote na prefeitura de Belo Horizonte. A nossa equipe leu o plano de governo do PSTU, o seu plano de governo, e chamou a atenção um ponto quanto à segurança, que é a área que a gente vai entrar agora. Vocês preveem que acabariam com a polícia militar, mas vocês estão disputando o pleito de uma gestão municipal. Explica para a gente. Bom, no nosso programa mesmo tem um parágrafo que nós dizemos que não é responsabilidade da prefeitura. Nós compreendemos que é algo que a gente tem que conversar em todas as cidades que o PSTU vem concorrendo, porque a polícia militar tem um lado de defesa. Nós, os negros e as negras, estamos cansados de morrer. Então, ao ter um tipo de política que é repressiva, como é a da polícia militar, então nós não abrimos mãos de deixarmos no nosso programa, mesmo não sendo atribuição da prefeitura, de ter isso como uma pauta de luta nossa. E nós temos a guarda municipal, que é a responsabilidade da prefeitura. Nós compreendemos que guarda municipal não tem que ser armada e não tem que ficar batendo em camelô, quem é trabalhador, no seu dia a dia. Então, por isso que a gente colocou no programa a situação da polícia militar, que nós somos contra a polícia militar, que ela tem um lado, e o que se refere à prefeitura, na guarda municipal, tem o desarmamento e ela está voltada mais para o patrimônio, que é o objetivo original da guarda municipal. Você antecipou já a minha outra pergunta, que era sobre a guarda. Então, veja se eu compreendi. É muito mais uma questão ideológica do que é o ideal, a citação da polícia militar, até porque não tem algo prático nenhum, enquanto a guarda, então, é desfazer esse movimento que começou lá atrás, com o Laceda, e aí foi intensificado, inclusive com o Calil, vai desarmar, vai voltar à função inicial ali, mais patrimonial, é isso? Sim, sim. Hoje, a guarda municipal teve um período que ela fazia a cobertura das escolas, hoje houve um afastamento, então, ao mudar a origem dela para se torná-la armada e repressiva, perdeu totalmente o que era o objetivo inicial com a guarda municipal. Então, no governo do PSTU, nós vamos tirar o armamento da guarda municipal, sem sombra de dúvidas, e manter a nossa luta aí em relação à polícia militar. Vocês, a bandeira sempre é do trabalhador, pensando no trabalhador. A gente viu, na gestão do Calil, mesmo intensificando a potência da guarda municipal, o uso de arma, teve um movimento lá dentro, de insatisfação, que teve, inclusive, teve o quartelamento, colocou o pessoal no quartel, você não teme, porque esse movimento era justamente para ter mais liberdade, para ter mais autonomia, você não teme regredindo ter esse enfrentamento com os trabalhadores, com os guardas? Não, não. Os guardas municipais são servidores públicos. O diálogo nosso com os servidores públicos vai ser frequente. Nós tivemos até na semana passada uma conversa com o Sindibel, que é um dos sindicatos que tem representação e a guarda municipal é a base do Sindibel. Então, nós não vamos ter preocupação. A gente, ao ter valorização das carreiras dos servidores públicos, não tenhamos dúvidas que a gente vai fazer o mais simples. Para garantir a qualidade na ponta para os trabalhadores, o povo pobre, é valorizando esses profissionais, garantindo todos os equipamentos necessários para que, de fato, os serviços públicos comecem a ter uma melhor qualidade na prestação. Outro especialista, o Anderson, Jorge Itassi, especialista, também referência em segurança pública. Ele diz que a ocupação dos espaços públicos em BH é desastrosa. A cidade é pouco utilizável, dando a sensação de insegurança em lugares desertos. Qual será seu plano de ação para a ocupação desses espaços? Primeiro, acho que nós, estamos no nosso programa, compreendendo a necessidade da valorização com uma descentralização. A gente pensa muito na área central de Belo Horizonte, pensa dentro da própria contorno. Então, passou da hora dos investimentos chegarem a quem precisa, sejam aí os moradores das vilas, das favelas, das periferias, tendo esse investimento. Hoje, as áreas, nesses bairros, nas ilhas, são limitadas até para a área de lazer, são poucos os espaços. Então, a nossa prioridade vai ser concentrar todo o esforço possível com essa descentralização para chegar onde quem precisa de fato. Perfeito. Mais uma, agora em outra área, saúde, representante da Pastoral da Rua de BH, Maria Cristina Bove. como o BH pode agir em relação à demanda de higienização e utilização de banheiros públicos na capital, principalmente voltado para a população em situação de rua? Bom, nós temos os moradores em situação de rua, que vem se ampliando, se você tem um aumento de desemprego, queda na renda, se você não tem um familiar próximo que possa dar um suporte, é natural que essas pessoas tenham só como única opção as ruas. Então, acho que a gente precisa até para além, nós temos os abrigos, é necessário fazer ampliação dos abrigos que nós temos na nossa cidade. A política de geração de emprego é uma forma de dar uma opção para as pessoas que querem, querem ter a oportunidade de trabalho, então a gente está na conjuntura e que é preciso fazer esse incentivo e trabalhar também com a discussão sobre saúde pública, que você tem o uso do álcool e das drogas, que é uma questão de saúde pública a ser analisado, porque como você não tem opção nenhuma, acaba que você tem um processo de depressão, falta de perspectiva, então ao nosso ver é a política de geração de emprego com a política de ampliação dos abrigos, das caixas de passagem. Perfeito, a gente falou de saúde, saúde pública e também um pouco de moradia, um problema clássico, aí sim, bem focado na saúde, é o tempo de espera, tanto para a realização de exame, quanto consultas especializadas na rede pública de saúde, tem solução, a gente está ainda no meio de uma pandemia, obviamente que os esforços são pelo menos divididos, tem uma solução, qual seria a solução caso você seja eleito? Primeiro, em Belo Horizonte, nós não temos uma testagem em massa, até mesmo os profissionais da saúde só recebem testagem se tiverem a manifestação de alguns sintomas da Covid. Então, a nossa ideia é fazer parcerias com as universidades, laboratórios, para que haja a garantia não só dos equipamentos básicos, que a falta desses equipamentos, inclusive na conversa com o Sindicato Beste tiveram que entrar com a ação judicial para garantir o básico de materiais para os profissionais da área da saúde, nós compreendemos que é preciso aumentar os leitos nos hospitais públicos, nós compreendemos que nós temos hospitais privados que recebem verba pública, então, na nossa gestão, esses hospitais que recebem verba pública vão ser estatizados, os hospitais filantrópicos também, que recebem uma boa parte de verba pública, também vai ser estatizado na nossa gestão para que a gente possa fazer esse atendimento amplo. A feitura, ela tem alguns imóveis que eram do fundo previdenciário, e foi repassado no ano passado, se não me engano, devolvidos à prefeitura, então, tem dois imóveis, um funcionava como a clínica de atendimento aos servidores, que fica na Rua Paraíba, e um na Paracatu, onde que era a antiga BEPREM, então, são prédios, praticamente, podemos dizer, estão abandonados e que tem uma estrutura que já podem funcionar como atendimento médico. Então, a nossa proposta é essa, não ter mais dinheiro para privatização e nem para terceirização. Anderson, estamos já mais da metade da nossa entrevista, só uma pincelada em obras, infraestrutura, o prefeito atual Alexandre Calil bateu muito, que não ia prometer muitas obras, enfim, mas a gente viu no início do ano uma chuva, obviamente, uma chuva, uma questão natural muito grande, a maior da história em termos de precipitação, e agora a gente vai entrar novamente, já entramos no período chuvoso. Qual que é a sua solução, caso seja eleito? Precisa de obras, tem condição, a prefeitura, com orçamento, lembrando que você já disse que vai usar bastante para a educação, agora para a saúde e tal, qual que é a sua solução? Bom, primeiro, já podemos dizer que já existe uma tragédia anunciada, se mantermos a atual gestão ou esses aí que estão com outras propostas. Nós compreendemos que nesse plano de obras, nós temos que avaliar a situação da própria Vilarim, da estruturação, eu moro no bairro Céu Azul, é na ponta, mas é em Venda Nova, nós temos que ver a situação também aqui da região Oeste, na Tereza e Cristina para analisar as obras que estão sendo colocadas, mas a gente tem uma preocupação maior, a nossa preocupação, Tiago, está justamente com aqueles que até hoje estão desabrigados ou aqueles que estão em áreas de risco na nossa cidade e que não tiveram atendimento da prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos na região de Venda Nova a Vila Nossa Senhora Aparecida, em que os moradores lá, o que foi dito a eles é para que eles tenham que fazer o monitoramento e se houver algum problema entrar em contato com a prefeitura, então a nossa ideia é já fazer esse levantamento dos pontos críticos da prefeitura, então nós temos um corpo técnico na prefeitura que já deve ter esse levantamento para que de fato haja o socorro, com as chuvas ficou nítido, houve um socorro à área central e nas periferias da cidade, aqui na serra mesmo, os moradores tiveram que fazer movimento para tentar chegar ao auxílio de obras para melhorar a situação lá, então é mudar a estrutura, chega desse discurso dizer que vai governar para todos que nós sabemos que vão governar para o poder econômico, então se a gente quer de fato ter uma mudança, o PSTU apresenta a sua proposta, que é todo esse orçamento girado para a classe trabalhadora, o povo fórum na sua necessidade, então as áreas de risco vão ser a nossa prioridade de análise para que não aconteça já em dezembro e janeiro tragédias que a gente já tem já como prever que é possível de acontecer se não tiver uma intervenção. Bom, vamos virar a página. O Anderson, lentamente os partidos estão começando a dar um pouquinho mais de espaço para as mulheres. Aqui em BH, pela primeira vez, o PSDB, por exemplo, lançou como cabeça de chapa a Luísa Barreto uma mulher. O PSTU, contrário, quatro anos seguidos com uma mulher, Vanessa Portugal e dessa vez lança um homem. O PSTU está regredindo? Está contra esse movimento? Pelo contrário, até bom um espaço para apresentar a vocês. Nós somos o partido, Tiago, com a maior proporção, assim, em proporcionalidade comparado com os outros partidos, 65% da composição das nossas chapas são de negras e negros. Então, não é uma regressão você dizer que está tirando uma mulher e colocando é um negro e a Firmínia, que é a minha vice, é uma mulher negra. Então, o PSTU, ele dá um passo adiante no sentido da representação do povo negro. nessas eleições. Então, nós compreendemos nesse momento que o recorte nosso é um recorte de raça e classe. A gente não abre mão de fazer esse recorte porque é diferente para que as pessoas que nos acompanham entendam. não são todos os negros e negras que nos representam, não são todas as mulheres que nos representam. Se a gente for olhar o que é a Damares e a política dela de regressão quanto às políticas que deveriam ser voltadas para as mulheres, se vamos olhar, nós temos um presidente na Fundação Palmares, o Sérgio, que ele é uma regressão, um retrocesso às políticas que o movimento negro sempre defendeu. Então, não dá para dizer que é um retrocesso. Nós colocamos um avanço necessidade de termos negras e negros estando pela primeira vez na Prefeitura de Belo Horizonte. A gente teve inicialmente com Toninho, na época inicial do PSTU, a candidatura na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, nós estamos retomando com esse debate, mas dizendo que há necessidade de ter discussão de raça e classe, porque é diferente o racismo nas vilas, nas favelas, nas periferias. A polícia sabe muito bem, por isso que nós dizemos que nós não queremos mais morrer nas mãos da repressão da polícia militar. Bom, ainda sobre o PSTU. O PSTU, ele disputa as eleições municipais aqui de BH para a Prefeitura desde a criação. Começou lá com José Bonifácio, lá atrás. E nunca passou de 20 mil votos e percentualmente nunca conseguiu chegar nem a 2%. De onde vocês tiram a força? Qual que é o objetivo do lançamento de candidatura em todas as eleições, as edições? Bom, primeiro para fazer um diálogo. do sistema que nós vivemos. Se a gente for pegar a eleição de 2016, nós tivemos em torno de 740 mil eleitores que ou não foram votar, ou votaram em branco, ou anularam o voto. Então, o PSTU, ele aproveita esse espaço para dizer que, enquanto existir esse sistema capitalista que nos oprime, nos explora, principalmente LGBTs, negros, mulheres, nós vamos continuar sendo assassinados e pagando a conta dessa fatura que não é nossa. Então, nós sempre vamos defender, assim como os anteriores defenderam, que é preciso derrubar esse sistema, superar esse sistema capitalista. Nós, o PSTU, defendemos uma outra sociedade, uma sociedade socialista governada pelos trabalhadores. Então, a gente não abre mão desse programa para dizer que entrou o governo, saiu o governo, fizeram conciliação de classes, ou seja, colocaram os interesses da classe trabalhadora, do povo pobre, junto com os interesses do poder econômico. Nós sabemos que quem dita a ordem é o poder econômico. Então, o PSTU nunca vai abrir mão do seu programa, de uma outra sociedade, a sociedade socialista. Nós nunca tivemos governos com socialismo no Brasil. Tem uma falácia de dizer que o PT e que o PCdoB são socialistas. Pelo contrário, eles governam junto com os ricos. Os governadores, como a gente pode perceber, aplicaram medidas como reforma da Previdência, retirando direitos dos trabalhadores, governos que se diziam oposição ao Bolsonaro, mas que aplicaram as medidas. Só para vocês terem ideia, nós tivemos alguns governos desses do PT e do PCdoB que consideraram o trabalho doméstico como serviço essencial, ou seja, colocando a população negra, as mulheres negras, aí para a política genocida, que é a mesma política defendida pelo Bolsonaro. Então, por isso que nós participamos das eleições, para dizer que esse sistema não nos serve. E nós estamos apresentando um programa emergencial, que é um programa voltado somente para um lado, o nosso lado, da classe trabalhadora e do povo pobre. Tem alguma meta, algo que já deixaria o partido satisfeito, uma cadeira na Câmara, mais de 2%? Existe? Olha, nós estamos fazendo a disputa. Cada voto no PSTU é um voto num programa revolucionário, num programa socialista, num programa que tem um lado, que é o lado da classe trabalhadora, o lado do povo pobre. Não é o lado dos ricos. Nós não somos um partido que vai dizer que vai governar pelos ricos, pelo contrário. Por isso que o orçamento da prefeitura, ele vai estar voltado para o atendimento da classe trabalhadora e do povo pobre. Então, nós não temos meta estipulada. Nós fazemos um convite a você que queira conhecer o PSTU, entrar nas nossas páginas, tem o Facebook PSTU Belo Horizonte, lá vai encontrar o nosso programa, tem a página nacional do PSTU, vocês vão encontrar o nosso programa. Conhecer o PSTU fundamental para a gente para o crescimento, então o voto para a gente é importante no programa. E tem a Valência Portugal que vai nos representar também nessa eleição como candidata à vereadora, que vai estar a serviço lá de fazer as denúncias dos conchavos, que hoje a Câmara Municipal não representa os interesses da população de Belo Horizonte. A composição da Câmara Municipal é a composição que é voltada para os interesses do poder econômico, seja aqueles que são donos de ambulâncias, de depósito, aqueles que são falsas lideranças religiosas, que tem uma concentração enorme lá, ONGs, então o PSTU está para desmascarar esse sistema que tenta dizer para a gente que é possível dentro desse sistema amenizar. Então nós estamos dizendo que as eleições podem mudar a vida para pior, você pode acreditar no candidato que vai dizer que vai correr para todos, digitou, você vai sair já com a faca nas suas costas. Então o PSTU é a alternativa a se colocar nessa eleição. Então cada voto no PSTU, cada voto no 16 para a gente é fundamental para fortalecimento do nosso programa revolucionário e socialista. Anderson, as atuais eleições estão definidas? Eu acho que a população ela é bombardeada, seja com as pesquisas que já apresentam já alguns candidatos e qual o raio-x a se colocar, nós temos um número de pessoas que estão indecisas em nossa cidade, então nós compreendemos que ao PSTU ser excluído, uma chapa com negra e o negro sendo excluído dos debates, participando de poucas entrevistas, por isso que a gente aproveita essa oportunidade e já agradece a vocês para apresentar o nosso programa, independente do processo eleitoral, o PSTU se coloca no campo das lutas. Nós tivemos em todas as lutas contra a reforma da Previdência, a luta agora contra a reforma administrativa que é repassar a conta da crise lá na ponta da prestação de serviços públicos, então nós somos o partido das lutas, nós somos o partido que acompanhamos algumas ocupações urbanas, nós temos no Barreiro, o professor Fábio Alves que está em risco de ser despejado, então não tem uma política de moradia, nós temos um déficit de em torno de 78 mil aqui na nossa cidade e as ocupações urbanas são tratadas como casos de polícia, pelo contrário, nós temos que resolver o déficit em nossa cidade para que as pessoas possam viver bem, morar bem, principalmente nós que somos da classe que todos os anos entrou o governo, saiu o governo, estamos pagando aí essa conta que não é nossa. Uma pergunta da leitora, Luísa Barroso Mourão, gostaria de saber o que será feito com relação à arborização urbana, muitas árvores antigas estão sendo cortadas e nenhuma plantada. É Luísa, né? Luísa. Luísa, quando a gente diz que vai apostar nos conselhos populares, é porque são os conselhos populares que vão nos dizer aonde vai ser feita a aplicação de fato das verbas da prefeitura. Então, nós temos a situação dos parques municipais que boa parte estão abandonados, alguns parques ecológicos, então é necessário que através dos conselhos populares a gente possa, de fato, ter a aplicação real do dinheiro público no que é essencial em nossa cidade. Então, nós temos essa preocupação, Tiago, com o meio ambiente, nós temos a política de saneamento básico a ser implementada somente nos bairros, nas vilas e favelas que ainda não tem o amplo atendimento, né? Nós temos a situação do próprio esgoto, né? Que é jogado no Arrudas, seja no Onça, que é preciso ter uma resolução para isso aí. Então, o PSTU vai estar com esse programa nos conselhos populares conversando com os especialistas, né? Não são políticas voltadas para o poder econômico, mas para quem entende da onde que as políticas devem ser aplicadas em nossa cidade. Voltando um pouquinho à disputa atual, né? Você foi diretor do Sindirede, que é um sindicato que contempla, né? Muitos professores, né? Um quantitativo grande. Por que essa quantidade não é refletida nos seus votos ou nas intenções dos seus votos? Bom, as pessoas, independente de professor, né? Ou o trabalho que exerça, né? Nós estamos num sistema que as pessoas são bombardeadas, tem uma discrepância, né? No tempo de TV em nossa cidade, no país, né? Que serve a garantir os partidos que estão aí no poder. Nós compreendemos que as pessoas são ganhas hoje por diversas ideologias, por isso que a gente é importante que faça o combate. E nós temos hoje um apoio no manifesto, Tiago, de mais de 400 trabalhadores de educação, professoras, cantineiras, porteiros, que começam a compreender a necessidade de fazermos uma mudança radical na escolha. Então, fazer essa disputa não é fácil. Sem tempo de TV, sem participar de debates. Então, por isso que a gente tenta, na base que a gente vem da educação conversar. Mas as pessoas são ganhas, né? Esse sistema capitalista ele tenta nos dividir, seja tentar tirar a nossa identidade de classe, seja a situação da religião, que às vezes nos tira a identidade de trabalhador. Então, não é que a gente é contra a pessoa ter uma religião, mas nós temos algumas lidanças que tentam tirar a nossa identidade de trabalhador. Então, por isso que é importante a identidade de trabalhador para que comece a compreender que um trabalhador, eu não recebo dinheiro, eu não sou deputado federal, não sou deputado estadual, a gente não recebe 60 mil, 100 mil reais como os candidatos que estão aí. Nosso partido não é o partido dos patrões, é o partido que representa os trabalhadores e o povo pobre. Nós, os nossos parlamentares que já tivemos, seja deputado ou vereadores, nós temos como compromisso do nosso programa, a gente não recebe o dinheiro que são desses políticos, a gente reforça a campanha sobre a redução dos salários políticos, nós temos um prefeito, Tiago, um cargo de prefeito que recebe mais de 30 mil reais, os vereadores recebem um absurdo em nossa cidade, então passou da hora deles pagarem a conta da coisa, reduzir os seus salários, então, seja o Anderson, Firmina, a Vanessa que está disputando uma vaga na Câmara do Estado, nós não vamos receber o salário desses políticos, nós vamos manter os nossos salários para que a gente não possa perder a nossa ligação, mudar de realidade financeira do que é um trabalhador, então, a gente vai abrir mão desses valores, a gente vai fazer uma campanha na cidade para que tenha redução, porque depende da Câmara Municipal um projeto para que haja redução, não havendo redução, esse valor que é recebido, ele é à disposição dos movimentos, porque nós queremos fazer com que Belo Horizonte se torne uma trincheira na defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo pobre, nós não vamos ter uma prefeitura em que o prefeito deve ficar sentado, Tiago, numa cadeira, enquanto estão no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, votando projetos para retirar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, hoje tem trabalhador que não sabe que não vai ter talvez nem condições de se aposentar com a última reforma da Previdência, então passou da hora de termos um governo que represente de fato os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente com investimento nos conselhos populares. Vou confirmar algo muito rápido, caso você seja eleito à prefeitura de Belo Horizonte a partir de 2021 e a Vanessa Portugal é uma das cadeiras, vocês vão abrir mão dos respectivos salários. E nós vamos receber o nosso salário de professor, eu sou professor, imagina se todo vereador, prefeito, recebesse o salário de vereador, a valorização seria enorme, então não é demagogia, os nossos candidatos, os nossos parlamentares que já passaram pelo PSTU nunca se enriqueceram, é um partido que nunca se envolveu em corrupção, por isso que nós estamos apresentando um programa que de fato roupa com o sistema que está colocado. Estamos na nossa reta final já. O PSTU se coloca frontalmente assim, contrário ao governo de Estado, liderado pelo Zema, ao governo federal, liderado pelo Bolsonaro, como vai ser o diálogo, a gente está no meio de uma pandemia, não sabe nem se está na primeira onda ainda, se vai ter uma segunda, e obviamente o orçamento, mesmo você repetindo que é grande, ele é limitado do município, é necessário ter diálogo com essas esferas, com esses outros governos, como será caso você seja eleito? Bom, acho que é uma oportunidade importante, nós pessoas estamos dizendo que vamos governar para todos, governar para a classe trabalhadora e o povo pobre, essa discussão do diálogo é uma falsa polêmica, Tiago, nós tivemos candidatos que se consideram da esquerda dizendo que vão ter uma relação republicana com o Bolsonaro, com o Zema, esses são governos que implementam políticas genocidas, políticas que nos assassinam no dia a dia, então não dá para ter uma relação republicana ou ter diálogo com o governo que aplica medidas que querem nos assassinar, então tanto o Bolsonaro, o Morão, o Zema aplicam políticas ultraliberais contra a classe trabalhadora, contra o povo pobre, então nós do PSTU nós assinamos o pedido de impeachment que é limitado e se a gente coloca nas redes sociais que nós somos fora Bolsonaro e Morão, somos fora Zema, seria incoerente virmos aqui dizer que vamos ter uma relação republicana, pelo contrário, nós vamos transformar Bela Luz Norte numa trincheira para que as pessoas entendam que a continuidade desses governos significa o aumento da desigualdade, o aumento do desemprego, o aumento da barbárie, não podemos esperar até 2022, precisamos nos organizar para retirar Bolsonaro, Morão e Zema, é agora, se for olhar essa relação republicana, nós temos um ministro que é da região do Barreiro, que foi eleito com a pauta de metrô em nossa cidade e a população do Barreiro depositou confianças no Marcelo e hoje ele está envolvido no processo de candidaturas fantasmas, se ele tem uma boa relação que todo mundo que tem problema com corrupção se mantém no governo Bolsonaro e Morão, então se ele tem uma boa relação, por que ele não trouxe o metrô para Belo Horizonte? Então, essa questão de relação republicana no PSTU não tem, nós temos posicionamento claro, defesa da classe trabalhadora, do povo pobre e todos os passos que nós tivermos, é fora Bolsonaro, fora Morão, fora Zema, porque as nossas vidas importam, as vidas negras importam. Anderson, o PSTU é um bolsonarismo da esquerda? É tão extremista quanto só que no outro campo? Não diria isso. Quem está do lado da classe trabalhadora do povo pobre tem um posicionamento firme. O que não dá é para que você que é de esquerda e a esquerda hoje parlamentar em Belo Horizonte, ela esteve na gestão do Calil, seja dando suporte na Secretaria de Cultura ou na Secretaria de Educação e trouxe uma confusão. Tem pessoas que acham que o Calil é progressista. O Calil ele tem na sua composição partidos de extrema direita e partidos de esquerda como o PDT ou a própria rede se reivindica. Então, isso que é a confusão que faz para quem é do campo da esquerda. Nós temos partidos de esquerda que estão nessa atual legislatura que estão fazendo coligações com diversos partidos de direita pelo país até partidos que se dizem do campo do socialismo e que estão com partidos de direita. Então, o PSTU ele não abre mão do seu princípio. Então, abrir mão de princípio dentro desse sistema é nos levar aí a ficarmos submissos ao poder econômico. Por isso que nós somos radicais. Radicais no nosso princípio. Porque se abrir mão do princípio como os outros fazem de dizer que vai governar para todos aí nós estamos vivendo desde o processo de redemocratização, Tiago. Só a barbárie. Vou emendar duas para finalizar a última questão aí. A gente entrevistou o Alexandre Flach um candidato ao governo em 2018 pelo PCO não é seu partido mas ele falou que o Bolsonaro deveria ter morrido que não era para sentir dó que era melhor que ele tivesse morrido. uma pergunta você compartilha desse sentimento alguém contrário a nossa ideologia deve ser eliminado e já vão emendar outra. No programa é previsto o direito a autodefesa dos trabalhadores nas periferias nos quilombos nas aldeias nas comunidades de pequenos e médios trabalhadores rurais. Para isso seriam formadas guardas de defesa armas entregues pelo Estado a essa população. Outra pergunta é essa solução mesmo armar a população? Bom, nós vivemos aí 388 anos de escravidão aqueles que se colocaram à frente de romper com essa escravidão foram assassinados foram mortos nós negros e negras somos assassinados a todo momento enquanto nós fizemos essa entrevista aqui a cada 23 minutos morrem um negro e uma negra o Estado ele está armado para nos matar a polícia militar ela tem o seu posicionamento de defesa da classe rica e ela vai na periferia para atirar primeiro e depois ver qual que é a nossa identidade então nesse sistema se a gente não começar a se organizar porque está se aprofundando a miséria está se aprofundando o desemprego estamos chegando no caos e o Estado como é hoje no sistema capitalista vai utilizar a polícia militar as forças armadas para nos reprimir e para nos matar então nós precisamos nos organizar se não nos organizarmos continuaremos nessa mesma ciranda que eles têm um discurso de defesa de um sistema democrático desse que é um sistema democrático para os ricos não é à toa que o judiciário está a serviço dos ricos nós vamos continuar morrendo por isso que o PSTU apresenta esse programa Tiago e em relação ao Bolsonaro que você diz precisamos nos organizar se nós começamos a nos organizar de forma forte classe trabalhadora o povo pobre nós conseguimos tirar Bolsonaro conseguimos tirar Morão conseguimos tirar Zema então por isso que nós precisamos aqui no nosso país para enfrentar esse sistema fazer uma revolução uma revolução socialista um governo socialista governado pelos trabalhadores chega dos ricos controlarem aonde serão aplicadas as políticas públicas do nosso país como nós somos um partido internacional nós fazemos parte da Liga Internacional dos Trabalhadores nós sabemos que o socialismo não é uma cidade não é em um país só mas Belo Horizonte pode estar à frente numa trincheira a gente tem uma política que de fato garanta uma qualidade de vida para a classe trabalhadora e o povo pobre do contrário nessa conciliação de classes vamos continuar morrendo morrendo e morrendo muito obrigado candidato eu que agradeço Tiago e quero fazer um chamado a você trabalhador trabalhadora você das vilas favelas das ocupações urbanas das periferias venha conhecer o PSTU conhecer as nossas redes sociais nós somos um partido que falamos que esse sistema o sistema capitalista está a serviço dos poderosos por isso nós estamos fazendo um chamado a que possamos construir uma revolução socialista uma revolução governada aí pelos trabalhadores e o povo pobre e nossas vidas importam por isso nós vamos sempre defender fora Bolsonaro fora Morão fora Zema nossas vidas importam vidas negras importam obrigado por acompanhar a gente até aqui e confira a cobertura completa no BHZ obrigado por assistir Obrigado.